Muito bom dia, sejam bem-vindos à Universidade do Algarve e à Faculdade de Economia. O meu nome é Cristina Viegas e sou uma das pessoas que fazem parte da direção do mestrado, em conjunto com o professor Carlos Cândido e o professor Fernando Cardoso. A professora Eugénia Ferreira é a diretora do mestrado em gestão empresarial. Cabe-me a mim estar aqui hoje a apresentar o mestrado em gestão empresarial e também a esclarecer dúvidas que possam ter relativamente ao funcionamento deste mestrado. O mestrado em gestão empresarial funciona nas instalações da Faculdade de Economia no edifício 9 do campus de Gambelas. A Faculdade de Economia tem uma longa tradição na oferta de cursos de segundo ciclo. Portanto, este mestrado em gestão empresarial teve a sua primeira edição em 1999. Todos os anos tem funcionado, o que significa que vamos para a vigésima segunda edição. É um mestrado que tem uma elevada procura, cerca de dois candidatos para uma vaga, é lecionado em português e apresenta um corpo docente altamente qualificado e especializado. Temos um grande número de docentes com o grau de doutor, docentes com uma grande capacidade pedagógica, alguns docentes com uma experiência profissional extra-académica e também temos especialistas nacionais e internacionais que participam na lecionação de algumas unidades curriculares. Os cursos da Universidade do Algarve são avaliados por organismos externos, nomeadamente pela designada Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, que avalia a qualidade do ensino ministrado, do ensino superior ministrado em Portugal. De referir que no caso do mestrado em gestão empresarial, foi revalidada a acreditação incondicional deste mestrado em julho de 2019, por um período de seis anos, o que atesta a qualidade científica, pedagógica, técnica, organizativa e de instalações da Universidade do Algarve, da Faculdade de Economia e também deste curso de mestrado em gestão empresarial. O mestrado em gestão empresarial tem determinados objetivos, por um lado, complementar a formação académica de base dos profissionais da área de gestão, por outro lado, proporcionar uma nova formação científica e profissionalizante a licenciados de qualquer área com particular interesse nesta área do saber e também com este mestrado espera-se que os alunos adquiram competências nas diversas áreas da gestão empresarial, nomeadamente nas finanças, no marketing, na estratégia, na produção e operações, nos recursos humanos, na ética empresarial, no empreendedorismo e inovação e também no tratamento e análise de dados e nos estudos de mercado. As condições de acesso para entrarem neste mestrado, portanto, ele é dirigido a licenciados de qualquer área que pretendam adquirir formação complementar em gestão empresarial. Portanto, podem candidatar-se ao mestrado em gestão empresarial os titulares de grau de licenciado ou equivalente legal, titulares de um grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência de um primeiro ciclo de estudos, organizado de acordo com os princípios do processo de Bolónia, titulares de um grau académico superior estrangeiro, que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Científico da Faculdade de Economia e ainda podem candidatar-se a este mestrado detentores de um currículo escolar científico ou profissional que seja reconhecido pelo Conselho Científico da Faculdade de Economia. O curso tem a duração de dois anos, sendo que no primeiro ano temos a componente letiva na qual são oferecidas dez unidades curriculares, portanto é o designado curso de especialização. Cada uma destas unidades curriculares tem uma carga letiva de 18 horas e é o número de créditos de seis ECTSs. Portanto, no total, no primeiro ano, neste curso de especialização, temos um total de 60 ECTSs. O segundo ano, a componente não letiva é dedicada à elaboração do trabalho final de mestrado. Este trabalho final de mestrado pode assumir diferentes modalidades, portanto pode ser uma dissertação, pode ser um projeto ou pode ser um relatório de estágio. Portanto, temos aqui nesta tabela a descrição das várias unidades curriculares que são oferecidas no primeiro ano do curso, como podem verificar temos cinco unidades curriculares no primeiro semestre e outras cinco unidades curriculares no segundo semestre. Estas unidades curriculares abrangem as diversas áreas da gestão empresarial, portanto temos aqui unidades curriculares da área das finanças, da área do marketing, da área da ética empresarial, dos recursos humanos, do empreendedorismo. Para além disso, no segundo semestre ainda é oferecida uma unidade curricular designada por metodologias de investigação, onde se espera que os alunos adquiram as competências que lhes permitam apresentar, conceber o projeto do trabalho final de mestrado. Nesta unidade curricular de metodologias de investigação também são oferecidos um conjunto de seminários dados por académicos e não académicos com o intuito de ajudar o aluno a escolher o tema do trabalho final de mestrado. Depois, no segundo ano, dedicado então à elaboração deste trabalho final de mestrado, como eu já vos disse, ele pode assumir, pode ser uma dissertação, um projeto ou um relatório de estágio. De referir ainda que são oferecidas bolsas de mérito. Portanto, no segundo ano são oferecidas três bolsas de mérito para os melhores alunos, para os alunos que têm o melhor desempenho no primeiro ano do curso. Desde que a nota do primeiro ano seja igual ou superior a 16 valores. Destas três bolsas atribuídas no segundo ano, uma delas é atribuída pela entidade, pela empresa patrocinadora do mestrado. E portanto, a empresa patrocinadora deste mestrado em gestão empresarial é a Algar Data, em quem nós agradecemos a atribuição desta bolsa de mérito no segundo ano. Temos aqui uma tabela que eu penso que também é de grande interesse para quem está interessado em fazer a candidatura a este mestrado em gestão empresarial. Portanto, esta tabela tem aqui o calendário de candidaturas ao mestrado para o próximo ano letivo, 2020-2021. E portanto, como podem verificar, nós estamos agora no período da segunda fase de candidaturas. Esta segunda fase de candidaturas decorre até 10 de julho. Portanto, temos aqui uma boa notícia. Quem está interessado em frequentar este mestrado no próximo ano letivo, portanto, no ano letivo 2020-2021, ainda está a tempo de candidatar-se ao mestrado. E portanto, também posso dizer, e penso que é uma boa notícia, que das 40 vagas no total que temos disponíveis para este mestrado, nós temos 14 vagas disponíveis para a segunda fase. E portanto, destas 14 vagas, espero que alguma seja preenchida por algum de vocês que neste momento está a assistir a esta apresentação. Portanto, os resultados desta segunda fase vão ser divulgados no dia 20 de julho e depois temos um período para as inscrições e matrículas que recorrem entre 22 de julho e 2 de agosto. Ainda poderá existir uma terceira fase, mas nós agora penso que temos que nos focar no período desta segunda fase que, volto a repetir, termina no dia 10 de julho e portanto, se pretendem candidatar-se a este mestrado, deverão fazê-lo até essa data. Por fim, algo que eu penso que também é de interesse para todos, saber qual é o horário de funcionamento das aulas, portanto, mostrado em gestão empresarial funciona em horário pós-laboral, ou seja, funciona à sexta-feira à noite e ao sábado de manhã, portanto, sexta-feira à noite, entre as 18h30 e as 20h e entre as 20h e as 22h e ao sábado de manhã funciona entre as 9h30 e as 11h, entre as 11h30 e as 13h. Tem aqui também informação relativa aos contactos do Secretariado de Apoio aos cursos de segundo ciclo da Faculdade de Economia, portanto, existe um gabinete nas instalações da Faculdade de Economia, no edifício 9, no piso 2, mais precisamente, no gabinete 367, também tem aí o número de telefone e o e-mail deste secretariado. Apresentei-vos de uma forma muito genérica o mestrado em gestão empresarial, estou agora disponível para esclarecer dúvidas, questões que possam ter relativas a este curso. Por favor, sintam-se à vontade para colocar qualquer questão que tenham. Resta-me terminar, dizer-vos que foi um prazer estar aqui a apresentar o mestrado em gestão empresarial e que será um prazer ainda maior dar-vos as boas-vindas presencialmente na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve. Muito obrigada.